Galera, eu estava editando aqui meu vídeo, aí eu pensei, que tal eu mostrar isso pra galera, né? Vocês já estão vendo que é um download, vocês já estão vendo, né? Vocês estão vendo ali o downloadzinho? Vocês sabem que eu sabe o que eu estou fazendo? Estou aqui editando meu vídeo de Cuphead, né? Eu falei muito palavrão nesse vídeo, vai sair amanhã eu acho, né? Falei muito palavrão nesse vídeo, por isso que talvez eu vou cortar alguns palavrões. A única palavra que eu falei é merda, mas metade do vídeo que eu fiz, que é 8h40, é mais de, é uns 9 minutos mais ou menos, metade desse vídeo eu falei merda. Então, prepare-se para um show de merda, literalmente. Se eu estou aqui editando meu vídeo de Cuphead, o que vocês acham que é o segredo, hein? O que vocês acham, hein? O que é o download que eu estou fazendo? Cuphead Mobile. Vocês estão vendo, né? Ali, ó, Cuphead Mobile. Eu estou baixando ele porque eu quero fazer uma gameplay. Mas, eu primeiro vou fazer uma gameplay de Cuphead for Android, aquele lá que vocês viram, né? Vocês vão ver, quer dizer. Nossa. Nossa, deu spoiler. Não é muito do bem. É, eu baixei o Cuphead for Android, que tem só duas fases. Agora, eu vou baixar o Cuphead Mobile, que tem mais de umas quatro fases. Tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro fases, mas aí na próxima atualização que vai ter do Cuphead Mobile Beta 6, talvez, né? Se sair, vai ter cinco, cinco, seis fases. É, mas esse foi o vídeo. Eu só fui falar aqui que eu estou baixando o Cuphead Mobile. Então, tchau. E saibam que eu sou um otário.